Sou vaqueiro nordestino, sou pastor da criação Cantando com inspiração, chapéu de couro na mão Sou campeão da toada, meu abojo da boiada Na porteira do morão Deixei minha terra boa, meu garanho de simoa Onde aprendi fazer lua, em festa de laquejada Alegra sertanejada, despertando a madrugada Nas festas de apartação Despertando a madrugada Nas festas de apartação Gileno me deu apoio, foi bis que me chamou A gente o Sampaio anunciou a nova programação Alvorada sertaneja, onde o cueta é graceja Alegrando a região Minha palmeira estimada Vim fazer minha morada Na princesa do sertão Vim fazer minha morada Na princesa do sertão Meu amigo Wilson, do caldeirão do sucatão Aquele abraço Música 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 Música